Nós não quer guerra Parabéns pessoal Matou estas paredes ao menos Estive a jogar a tarde toda e nunca fui abaixo Vou contar com vocês Isto tudo aberto Vai ser uma desgraça Mete lá, mete lá, o que você está a fazer? Não, mete, mete Seja o que você quiser pessoal Ui, falta aqui também paredes Ai isto vai ser bonito Caralho, quem é o viável? Foda-se, ele meteu as merdas dele, eu não vejo nada aqui, pode ser na granada Está foda Está aqui, oh Está aqui, oh Foda-se, é sério? Foda-se, é sério? Caralho Foda-se, é sério? Foda-se, é sério? Foda-se, é sério? Foda-se, é sério? Olha, os trima só não tem mais Olha, o Buc já entrou para a bomba Até morreu o Buc Não sei Estou a ganhar medo, vai tentar tentar fazer alguma coisa que eu estou aqui na porta Estou a ganhar medo, vai tentar fazer alguma coisa que eu estou aqui na porta Oh, shit, está tudo a dar os dois Está na porta Erva, erva Ele está atacando o Otmaster Está aí, está aí, está aí sim Ele está atacando Nós estamos atacando Está aqui, está aqui O André, o André O André, o André? O André, o André? Não, não era para ver Olha o André no meio da sala, viu? Estou na frente? Estou indo oi 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 não consegue voltar joca ta sem para o lado oi 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 oi